Música Então vamos começar aqui a nossa videoaula Eu vou fazer aqui a base com esse lápis comum Em todo o desenho, eu marquei aqui o máximo, onde vai dar a imagem Bom, então a gente vai começar aqui, a gente vai fazer a base, bem de leve Eu estou usando aqui esse papel, você pode usar o canção, qualquer outro papel Eu estou usando o lado mais, que tem um lado mais áspero, você sabe que esses papéis tem Estou usando o lado mais liso, o canção é da mesma forma, tem um lado mais grosso E um lado mais liso, estou usando o lado mais liso Isso aqui, você tenta passar o mais suave possível Eu não estou usando o H, poderia usar o H? Poderia, mas eu não curto Então eu vou usar esse daqui mesmo Por que você está usando o lápis deitado? Tem gente que pergunta, porque eu gosto de usar o lápis deitado, porque o trabalho eu faço mais rápido Claro, que o lápis deitado não dá para você fazer mínimos detalhes, né? Alguns detalhes muito pequenos, muito minuciosos, não tem como você fazer Música Olha só, aqui está mais claro, aqui está mais escuro um pouco Então a gente vai tentar escurecer aqui Vou pegar o mesmo, o mesmo Tentar escurecer um pouco Música Já aqui para o meio eu estou pegando mais leve Mais suave Música Para quem não sabe fazer o esboço Eu vou deixar no card aí Uns vídeos, tá? Para você fazer Eu tenho um esboço com decalque Tem um esboço Aquele que é com grade, né? Com esse quadradinho aí Eu vou deixar no card aí Dois vídeos aí Para você que não sabe fazer esboço Fazer aí Assistir esses vídeos lá Música Lembrando que eu tenho o meu curso de desenho online Você pode É o primeiro link na descrição Meu curso de desenho Beleza, aproveita enquanto está no preço de lançamento Tá? E outro detalhe As vagas são limitadas Corre lá para você não perder Todos assim, de uma forma simples e fácil Música Música Vai fazer aqui, ó Mesma forma Escurecer Eu tenho exercícios, né? Lá no meu curso Eu tenho um exercício Onde eu ensino você fazer Você fazer essas escalas Você ter essa facilidade Que eu estou tendo aqui Tá? Escurecer onde precisa Eclarear onde precisa Ter um treinamento lá bem rápido Que você consegue pegar lá Acho que um dia Você consegue pegar lá o treinamento Música Quando eu faço o esboço do desenho Tem gente que reclama Quando eu vou fazendo aqui Conversando Tem gente que reclama Fala Ah, esse desenho aí Fica só com blá 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 Para você que já sabe desenhar Cabeça de De bag Bag, sei lá como é Para você que sabe desenhar O que eu estou falando aqui Não precisa Mas para o cara que está iniciando 100% Eu preciso estar falando aqui Para estar ajudando ele Música A gente fica reclamando Que eu fico falando aqui Mas eu tenho que falar Para ajudar Beleza? Como eu ia falar aqui Esse sombreamento aqui Quando eu vou fazer Quando eu vou fazer o esboço Eu já faço Eu já faço um adiantamento Como você viu aqui Eu fiz o risco Já fiz uns dois riscos para cima Simulando que aqui Vai ser uma sombra Para mim Quando você for fazer A sombra Você não se perder Então eu já dou um adiantamento aí Beleza? Percebeu? Está mais escuro aqui Mais escuro aqui Agora da mesma forma aqui Agora eu vou pegar em pé Um lápis Um pouco bem de leve Se você perceber Que a ponta Está agressiva E tudo isso aqui é detalhes Quase ninguém passa Aí no Youtube Se você ver que essa ponta Está muito agressiva Está furando o lápis Ela furando o papel Está marcando Você vai dar uma Dar uma cegada nela Tá bom? Não em cima do papel Estou fazendo para mostrar Mas são detalhezinhos Que às vezes O iniciante Passa perto E não sabe por que Então são detalhes Se a gente É mandar explicando Continua bem forte Aqui próximo o risco E pegando para cima Aqui Para aqui Para cá Você vai clareando Desenho aí Primeiro link Na descrição Todos com esse mesmo processo Com essa mesma facilidade Tá? E eu ainda detalho Mais ainda lá Para vocês Com o meu suporte Qualquer dúvida Você pode estar entrando Em contato comigo Só não posso dar suporte Aqui para a galera Do Youtube Aqui Toda a galera Aqui Porque Não tomou muito meu tempo Mas Para o pessoal do curso Lá eu estou Avaliando Os desenhos Se mandar para mim Eu avalio E dou minha opinião Também Trabalhar desse sentido Aqui Até percebe que está escuro Aqui Não posso virar o papel Então eu vou Virar a mão aqui Para ficar melhor Tchau 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 Esse papel Aqui Para a gente Colocar a mão em cima Tchau 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 Beleza Olha só O meu vai ficar mais escuro Porque Eu estou usando Um lápis aqui 2P Lápis comum Você está vendo De escola Mas ele está no número 2 Para você usar Para ficar bem clarinho Assim Você tem que usar O lápis H H2 Essas gramaturas Mais baixas Mas eu não curto Eu gosto de fazer Mais tonalidade Mais forte Por isso Eu estou usando Aqui Esse lápis Ok Agora vamos Continuar Aqui Na orelha Tchau 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 Ok, aqui os cabelos, eu não vou usar o boleador, senão a gente vai dizer, ah, eu não tenho molhador, então a gente não vai usar o boleador, então o que a gente vai fazer, a gente vai pintar as laterais aqui dos fios e deixar o fio branco, né? A gente vai pintar as laterais aqui dos fios e deixar o fio branco, né? A gente vai pintar as laterais aqui das fio branco, né? Depois eu faço o acabamento dos fios quando eu esfumaçar. Beleza? 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 A gente vai simular aqui uma testura, a gente vai fazer uns riscos assim, que é aleatório como você está vendo aí, bem de leve. É isso aí, a próxima aula a gente vai dar o sombreamento, fazer a sobrancelha e dar o toque final aí. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, curtir e visitar o link que está na descrição. Curso de desenho realista, fácil, tá bom? A primeira aula é gratuita, esqueci de falar, a primeira aula é gratuita, beleza? Só a primeira aula você já tem um resultado, então te aguardo lá dentro. Valeu, até o próximo vídeo, tchau tchau. Tchau. Tchau.